Oi gente, aqui eu comecei arrumando o berço do neném, tá vendo aí eu tirei toda a proteção do berço dele para lavar, e tinha as roupinhas dele também, aproveitei e lavei, e aí eu tô mostrando para vocês que eu vou dobrar, gente, eu não passo porque eu não tenho ferro, aqui eu comecei dobrando, ó, tinha umas roupinhas sujas misturadas ali com as limpas, e ó, eu comecei aí, ó, eu dei uma cheiradinha, porque tá cheirando azedo, né, fui e já separei, isso daí é a proteção do berço que eu tirei para lavar, tá vendo? É, aí tem esse, esse lenço rosa lá, vocês devem estar se perguntando aí, Cleo, seu menino é menino ou menino? É menino, gente, é porque esse daí eu comprei quando eu tá, assim que eu descobri que eu tava grávida, aí na minha cabeça, sabe quando a gente coloca aquela coisa na cabeça que é menina? Eu acreditava muito que era menina, eu fui e comprei esse pote de lenço rosa, na verdade, comprei na Shopee, aí vinha cinco potinhos desse daí, tava baratinho, eu fui e comprei, só que esse daí eu uso em casa, eu não carrego ele, esse pote rosa para a rua não, para trocar ele na rua não, aí continuei aí dobrando, seguir firme e forte dobrando, que Deus é mais dobrador, opa, gaguejei, dobrar roupa de criança, gente, é muito chato, é, deixa eu dizer que tá amassadinho aí, mas como eu falei, eu não tenho ferro, não, não venha me julgar nos comentários, né, que o povo gosta de, de julgar a gente, gente, mas eu não tenho ferro mesmo, gente, aí dobrei o edredom dele, aí, ó, agora tô dobrando os, a manta não, é, esqueci como é que se fala o nome desses paninhos, e ele tá aqui nervoso, chorando aqui do meu lado, gente, aí continuei firme e forte aí dobrando, gente, ó, mais paninho dele do, do protetor de berço, esse eu tirei, que tá muito calor, gente, aqui, tá precisando lavar, já tá cheio de poeira na lateral, né, fica muito tempo exposto, e só tomando poeira, então, eu tirei pra lavar, aí eu lavei ontem, e tô dobrando hoje, gente, que tá muito calor, então, e a casa aqui é bem abafada, eu não gosto muito de ficar fazendo as coisas, eu faço, na maioria, arrumar a casa na parte da noite, e aí tô firme e forte aí dobrando, tá vendo? Aí agora eu comecei dobrando as calças dele, que eu coloco mais de madrugada, quando tá mais friozinho, eu não gosto de deixar ele muito cheio de roupa, não, só coloco uma camisetinha, ou aqueles bórezinhos, e ele dorme, aí de madrugada, quando ele acorda pra mamar, se tiver muito frio, aí eu já coloco, é, eu coloco a calça nele, aí pronto, aí já mostrei tudo dobradinho separado, tá vendo? As meinhas, cuequinha, calça, esse daí que eu tô mostrando as roupinhas fresquinhas, que eu coloco nele na parte da manhã, nesse calor, naquela parte preta ali as calças, esse daí de shortinho cinza, e as roupinhas dele saírem, aí já mostrei tudo pronto dobrado, ali, e ele tá ali, ó, só do lado, me ajudando a dobrar as roupas dele, né, amor? Ó, ó lá, coisa mais linda de mãe, aí aqui agora, guardei tudo, já lá no guarda-roupa dele, que é esse branco do lado do berço aí, organizei tudo certinho, gente, aí tá a mantinha dele, eu coloquei esse, deixei esse lençolzinho que eu tinha colocado há pouco tempo, as mamadeiras, tudo certinho, desfralda que eu uso durante o dia, noite, fica aí, e o pote de lenço rosa, gente, então é isso, gente, segue e, segue, curte, compartilha, pra mais próximo, pra mais vídeos, desculpa a gravação, gente, assim, é o primeiro vídeo, tá?